Eu estou aqui, 193, e ali na avenida Dom José André Coimbra, com a avenida Jacinto Barbosa. Tratava de uma vítima presa dentro do veículo por causa da chuva, o carro ficou ilhado, e tentou atravessar ali no cruzamento da avenida Dom José André Coimbra, com a avenida Jacinto Barbosa. Chegando no local, nós verificamos que a vítima já se encontrava fora do veículo. E o nosso trabalho foi retirar o carro de dentro da enxurrada, para que com o aumento das chuvas, esse veículo não fosse arrastado mais para baixo e causando mais prejuízo. E quais são as dicas? A dica é que quando houver esse tipo de situação, principalmente aqui em Patrocínio, já são os lugares rotineiros onde esse tipo de ocorrência acontece. Então nós orientamos os motores, esses condutores, que não tentem atravessar com a enxurrada, porque esse tipo de situação sempre acontece. Então ali no decorrer, a pessoa fica empolgada e quer tentar atravessar, e acaba provocando um incidente e tendo um prejuízo para os seus veículos. O que nós orientamos é esperar a água baixar e só posteriormente fazer essa travessia.